Olá meus queridos alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula de redação na apostila de número 7, aulas 49 e 50, aproveitar vozes autorizadas. E os principais objetivos dessa aula são nós discutirmos as relações de intertextualidade, que estão ligadas ao texto, e interdiscursividade, que são os discursos que estão lá nos nossos textos. Nós também vamos lembrar que as vozes privilegiadas, existem vozes privilegiadas nos textos, e nos textos também das coletâneas, aqueles textos motivadores, das coletâneas dos exames de redação, que podem e devem ser convertidas em argumentos das dissertações de vocês. Nós vamos observar de modo organizado diferentes modos de fazer referência a essas vozes de prestígio, essas vozes que a gente chama de vozes autorizadas. Nós vamos analisar textos em que o argumento de autoridade é procedimento de escrita, e vamos redigir um argumento com base em vozes de autoridades no tema. Lá na página 198 da apostila de vocês, nós começamos com o diálogo que existe entre os textos. Nós podemos observar, e já observamos também em outras aulas, que o texto, na verdade, é um pronunciamento de outros antecessores, outras correntes de pensamento, pensamentos que foram renomados, os fatos do cotidiano, de maneira, às vezes, explícita ou implícita. Então, escrever é você fazer referência a outras ideias também, às vezes até de outras pessoas. A dissertação, ela pode fazer uma menção às ideias contidas nos textos que integram a proposta ou a vozes que são autorizadas, prestigiadas, vozes que a gente considera de prestígio. E elas podem servir de fundamento para novas reflexões, ou como acessório e ilustração para as autorias. Quais são as vantagens da citação? Mencionar o pensamento alheio empresta o prestígio da pessoa que está sendo citada ao texto da pessoa citante e reforça o efeito de verdade da argumentação. Visto que ela partilha da orientação argumentativa de uma autoridade no assunto. Óbvio que você vai citar algo de alguém especialista. E revela a qualidade do repertório do autor do texto. Indica também a sua habilidade de estabelecer as relações entre reflexões próprias, as suas, e as de personalidade socialmente valorizadas. Lá na apostila de vocês, na página 198, nós temos aí uma foto da Marina Rui Barbosa. E aí, o que que aparece? O lutador Wunderlei Silva pegando uma carona, ele se aproveitando dos flashes que os paparazzis estão disparando para a Mariana para aparecer lá na foto dela. Então, ele é chamado aí de papagaio de pirata, que é uma expressão utilizada pelos jornalistas quando a pessoa está fazendo uma matéria de uma e outra pessoa tenta aparecer. É, mas uma referência, né, para falar que ele estava se aproveitando, né, de uma foto que seria a dela. Bom, citação explícita ou implícita. De maneira bastante delimitada, diferenciando com clareza o que é autoral do que é citação, de maneira mais sutil, sem explicitar o autor, apenas fazendo menção às ideias. Nesse caso, é preciso deixar pistas muito sólidas no texto para o leitor reconhecer quem está sendo citado, né, de maneira bem clara, maneiras de citar vozes autorizadas. Existem três maneiras. A transcrição de trecho, especialmente se for citação colhida da coletânea. Paráfrase, que permite ajustes mais finos do solicitado à reflexão do citante. E menção à ideia, que é alusão ao conceito, né, princípio geral de autoridade famosa. Agora, iniciando os exercícios, lá na página 198. 1. Os trechos a seguir foram extraídos de redações consideradas acima da média pela banca examinadora da FUVEST, discutindo o consumo e o consumismo. Cada um deles destaca uma autoridade, alguém de prestígio para reforçar a análise do tema. Leia cada um dos trechos e assinale a alternativa que contenha um comentário equivocado sobre essa estratégia argumentativa. E a parte, eu trouxe para vocês aí, também do autor, né, do texto que nós vamos ler, um pensamento. Que ele diz, viver com uma multidão de valores, normas e estilos de vida em competição, em uma sem garantia firme e confiável de estarmos certos, é perigoso e cobra um alto preço psicológico. Trecho 1. Se o incentivo ao consumo tem lógica no raciocínio macroeconômico, no sentido de se acompanhar a oferta crescente de uma sociedade industrial, transformá-lo em ideologia, tem implicações muito maiores na vida cotidiana do que a manutenção do funcionamento das engrenagens do sistema. As relações interpessoais passam a seguir a lógica do consumo e se tornam mais líquidas nos termos de Bauman, segundo mais frágeis e superficiais, já que, afinal, são agora muitas vezes mediadas por bens materiais. Alternativa E. Citar apenas um termo da teoria de um pensador é um erro, pois simplifica demais uma concepção complexa da realidade. Trecho 2. Experimentos científicos atestam que o grau de felicidade de alguém que ganha na loteria, por exemplo, retorna ao estágio inicial pouco meses depois. O historiador Erick também apresenta um argumento digno de reflexão ao levar em conta a relação entre poder de consumo e felicidade em pesquisas a respeito do grau de felicidade feitas nas mais diversas eras históricas. O nível aferido foi muito semelhante, independentemente da existência de guerras. Alternativa A. A coerência entre o trecho autoral e a citação, porque não se trata da relação da felicidade com o dinheiro, mas com diferentes eras históricas. Trecho 3. Desde a década de 1980, a sociedade marcada pela felicidade paracdoçal, do hiperconsumismo definido por Lipovetsky. A imagem da pessoa, aparelhos eletrônicos, roupa de marca, beleza física, adquire, garante importância para a construção do valor do indivíduo e para a inserção dele em grupos sociais. Dessa forma, as pessoas buscam a felicidade inalcançável do consumo cíclico de produtos que se tornam rapidamente obsoletos, ou seja, elas sempre precisam comprar mercadorias novas para estarem inseridas no mundo da hipermodernidade. Alternativa B. O autor do texto manipulou mal o pensamento de Lipovetsky, porque acabou construindo uma contradição ao definir a felicidade inalcançável. Trecho 4. O historiador Nicolau Sevysenko, ao caracterizar o processo de globalização, comparou o sujeito inserido nesse processo a uma pessoa em uma viagem de montanha-russa, mais especificamente de looping, de uma. Para Sevysenko, a perda de referência sofrida no looping de uma montanha-russa é semelhante à sofrida na constante corrida de avanço tecnológico e progressão da sociedade contemporânea, seja na arte, seja nas relações sociais. O sujeito globalizado parece estar sozinho, desorientado e à procura de algo. Essa procura, muitas vezes, se traduz na compra e apologia de mercadorias ou consumismo. A alternativa inadequada é a C. Não é coerente introduzir na dissertação uma reflexão que não tem relação explícita com o tema a ser debatido. Texto 5 Em Valdrada, cidade descrita por Ítalo Calvino, em As Cidades Invisíveis, há um lago que reflete todos os movimentos dos moradores, de modo que as pessoas passam a agir conforme a imagem transmitida de si próprias no espelho d'água. Aos outros Saindo da ficção, por fim, algo similar se desnuda, constrói-se um mundo de consumo e de imagens que acaba não apenas dando um sentido possível à realidade, mas confundindo-se com ela. Qual que é o comentário que está equivocado em relação ao argumento assim? O E. A citação de textos narrativos não é tão compatível com a dissertação quanto a de trechos temáticos, opinativos, filosóficos ou sociológicos. E. Aụi e Mães e Mães e Mães Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto É o monumento à catraca invisível e forma uma placa preta com uma moldura e letras douradas colocada abaixo do objeto, onde ainda se lê Programa para a Descatracalização da Vida. Em site sobre o assunto, assim foi explicado o projeto do grupo Contrafilé. O Contrafilé desenvolveu o programa para a Descatracalização da Vida. A catraca representa um signo revelador do controle biopolítico através de forças visíveis e invisíveis. Por quantas catracas passamos diariamente? Por quantas não passamos, apesar de termos a sensação de passar? Tudo indica, portanto, que o grupo responsável por esse programa acredita que há um excesso de controles dos mais variados tipos que se exercem sobre os corpos e as mentes das pessoas, submetendo-as a constantes limitações e constrangimentos, tendo em vista as motivações do grupo. Você julga que o programa por ele desenvolvido se justifica? Considerando essa questão, além de outras que você acha pertinentes, redige uma dissertação em prosa, argumentando de modo a apresentar seu ponto de vista sobre esse assunto. Questão 2 Leia o trecho a seguir, extraído de uma redação considerada acima da média pela banca examinadora da Fulvestre. Em seguida, leia a coletânea de textos que seguem para decidir qual das vozes prestigiadas, Robes, Freud, Bauman, você converterá em argumento. Por fim, elabora o parágrafo de até quinze linhas que dê continuidade ao que transcrevemos, respondendo às questões propostas pela Fulvestre e argumentando com base em um dos três pensadores da coletânea. E agora um trecho de redação acima da média. O monumento à catraca invisível, localizada no Largo do Arouche, é um convite à reflexão que deve ser aproveitado. Em meio ao trânsito caótico do centro da cidade de São Paulo, a visão de uma catraca ferrujada em cima de um pedestal chega a assustar. Mas quando o pensamento se sobrepõe ao pasmo inicial, qualquer observador percebe que vive em um mundo de catracas. Fazer com que as pessoas cheguem a essa conclusão é justamente a intenção do grupo artístico contra a filé, responsável pelo monumento. Texto 1. A ideia do contrato social tenta responder a questão por que obedecer ao Estado? Afinal, suas leis, impostos e polícia limitam a liberdade individual. Mas considere a alternativa. Sem leis e sem Estado, você poderia fazer o que quisesse. Os outros também poderiam fazer com você o que quisessem. Esse é o Estado de natureza, descrito por Thomas Robes, que, vivendo durante as guerras civis britânicas de 1640 e 1660, aprendeu em primeira mão como esse cenário podia ser assustador. Sem uma autoridade soberana, não pode haver nenhuma segurança, nenhuma paz. Podemos entender por que as pessoas quiseram organizar um Estado. Elas concordam em viver sobre o domínio da lei por causa dos benefícios ao longo prazo desse movimento. Cedem poderes ao Estado e perdem algumas liberdades para poder andar nas ruas em segurança. Esse é o contrato. O Estado pode controlar o cidadão enquanto ele estiver protegido por suas leis. É preciso ver o contrato social, não só como um suposto evento histórico. Deveríamos vê-lo como um instrumento para nos ajudar a refletir sobre a utilidade do Estado, o que ele deve aos cidadãos e o que nós devemos a ele. Então, em relação a esse texto, falta comentar que o contrato social representa como se fosse uma catraca socialmente organizada a fim de preservar a ordem entre as diferenças políticas, econômicas, sociais, murais, etc. E se, por um lado, o controle do Estado sobre a liberdade do indivíduo permite a construção de uma sociedade o mais estável possível, por outro lado, ele cria também tensões quanto a liberdades individuais. E mesmo quanto a força do governante sobre os comandados. A psique, segundo Freud, assemelha-se a um iceberg com área de pulsões primitivas, o ID. Ocupa no inconsciente. O ego lida com o pensamento consciente e regula tanto o ID quanto o superego. A voz crítica é julgadora. Segundo Zygmunt Freud, o estado ativo da consciência, isto é, a mente operacional da qual estamos diretamente cientes durante a experiência cotidiana, é apenas uma fração do total de forças atuantes em nossa realidade psicológica. O consciente existe em um nível superficial, ao qual temos acesso fácil e imediato. Sob o consciente estão as potentes dimensões de armazenagem do inconsciente que editam os nossos estados cognitivos ativos e comportamentos. O consciente está à mercê do inconsciente. A mente consciente é apenas a superfície de um complexo reino psíquico. Tudo o que é consciente, aquilo sobre o qual temos um saber ativo, esteve em algum momento nas profundezas do inconsciente, antes de emergir a consciência. Entretanto, nem tudo se torna conhecimento consciente. Muito do que é inconsciente lá permanece. Lembranças que não estão na nossa memória cotidiana, mas que não foram reprimidas, habitam a parte da mente consciente, denominada por Freud de pré-consciente. Somos capazes de trazer essas memórias para a consciência a qualquer momento. Já o inconsciente funciona como receptáculo das ideias e memórias poderosas ou dolorosas demais, ou que estão, em alguma forma, além da capacidade de processamento da mente consciente. Freud afirmava que, quando certas ideias ou memórias e as emoções a elas associadas ameaçam inundar a psique, elas são retiradas da memória acessível pela mente consciente e armazenada no inconsciente. Em obras posteriores, Freud afastou-se do conceito de uma mente estruturada por consciente, inconsciente e pré-consciente, e propôs uma nova estrutura de controle, o ID, o Ego e o Super-Ego. O ID, constituído pelos impulsos primitivos, obedece ao princípio do prazer, segundo o qual todo desejo deve ser imediatamente satisfeito. O ID quer tudo agora. Contudo, outra parte da estrutura mental, o Ego, atua sobre o comando do princípio da realidade, segundo o qual não podemos ter tudo o que desejamos, mas devemos considerar o mundo em que vivemos. O Ego negocia com o ID, buscando encontrar maneiras sensatas de ajudá-lo a obter aquilo que desejo, sem causar danos às outras consequências terríveis. O Ego, por sua vez, é controlado pelo Super-Ego, a voz internalizada dos pais e do código moral da sociedade. O Super-Ego é uma instância de julgamentos e a fonte da consciência, da culpa e da vergonha. Há poderosos controles psíquicos que se exercem sobre nós, os que dominamos e os que nos dominam. As catracas psicológicas oferecem proteção contra a dor, mas também causam angústia e sofrimentos mentais. Podem, portanto, ser usadas contra a descartacalização naquele caso, ou a favor dela neste caso. Texto 3. Por incrível que pudesse parecer aos membros da geração dos Babys Bomber, ou mesmo aos da geração X, não admira que, segundo inúmeros pesquisadores, o trabalho pareça, nos últimos lugares da lista, de itens indispensáveis ao bem viver, dos membros da geração Y. Se lhes pedirmos para justificar a razão dessa negligência, eles tendem a responder. O trabalho, sem dúvida, é indispensável para nos manter vivos, mas por si só não torna a vida boa de ser vivida. Ao contrário, pode torná-la um fardo tedioso, monótono, desinteressante, vazio, em que nada acontece. Nada que desperte a imaginação que estimule os sentidos. Se um trabalho nos dá pouco prazer, não se transforma em obstáculo para coisas que realmente importam? A maior parte do tempo livre, fora do escritório, da loja ou da fábrica, os dias de folga, quando algo mais interessante, afora em outro lugar, qualquer, viajar, estar nos lugares, entre os amigos que a gente escolhe, tudo isso tem um aspecto em comum, tende a ocorrer fora do local de trabalho. A vida está em outro lugar? E sobre esse texto, que nós podemos dizer que o trabalho pode ser entendido como uma maneira de reconstruir a realidade devastada por circunstâncias como a guerra ou a penúria econômica, mas também por representar uma catraca, um obstáculo à realização pessoal, à felicidade e ao convívio com os semelhantes. Por isso, os princípios da geração Y podem ser avaliados como exemplos de catracas profundamente arraigadas na sociedade, como o trabalho, podendo ser revistas ou redimensionadas por outro. É possível avaliar como negativa a atitude daqueles que querem suprimir ou relativizar uma instituição, trabalho, que está na base da construção das relações sociais. Muito obrigada pela sua participação. Não esqueça, então, de ir preenchendo as apostilas, que já estão quase no final de conteúdo. Nos vemos em nossa próxima videoaula de correção de exercícios. Um beijão para vocês e até!